Reagir a um assalto pode tornar, pode colocar a vítima em uma situação de ainda mais perigo. A recomendação dos especialistas é sempre obedecer aos comandos dos criminosos e entregar todos os objetos. Essa semana, na rua Almirante Barroso, no Rio Vermelho, Dona Leda tem medo até mesmo de chegar na porta de casa. Aqui a rua está ficando assim, uma rua muito perigosa. Inclusive, quando dá oito horas da noite, eu fecho minha casa toda. Por quê? Você não tem mais direito a chegar aqui na varanda para ver a rua, viu? Não sou eu só, não. Todos os moradores estão super assustados com essa situação. As câmeras de segurança de um dos prédios da rua registraram a ação dos bandidos na noite da última segunda-feira. Nas imagens, é possível ver o momento em que um casal é surpreendido por dois homens em uma moto. Os criminosos anunciam o assalto e as vítimas correm. Um dos assaltantes desce da moto, saca a arma e atira em direção ao casal. Por sorte, ninguém foi atingido. Na manhã desta terça-feira, um idoso foi assaltado aqui na Alameda Paradiso, na Pituba. Os bandidos tentaram levar o carro, a vítima reagiu e acabou sendo baleada. O morador foi socorrido e não corre risco de morte. Os assaltantes conseguiram fugir. Além da falta da segurança, o que chama a atenção nesses casos é a reação das vítimas. Segundo a polícia, isso pode ser decisivo para um fim trágico. O maior patrimônio que nós temos é a vida. Se, porventura, alguém passar por uma situação dessa, a melhor forma é não reagir, tá ok? E, em seguida, entrar em contato imediato com a polícia militar através do 90. Se for na área da 12ª CIPM, pode estar ligando por 3116-7907 para estar acionando uma das nossas guarnições. Mas reagir nunca. A recomendação também vale para os casos de assaltos a ônibus. Nesta terça-feira, dois homens foram presos após assaltarem um coletivo em Itapuã. Os bandidos foram presos depois que passageiros espancaram os suspeitos.